Eu não faço isso, Juca, por favor, não, Juca, Juca, você tá errado, Juca, por favor. Me desculpa, eu não queria ter feito isso. Se o seu Tibério não estivesse lá, sai da minha casa, porque você agiu como um canalha. Aliás, canalha é o que você sempre foi. Peraí, mãe, não fala assim com meu pai, não, que ele gosta muito de mim. Aliás, ele gosta muito mais de mim do que você. Essa parada, você já perdeu, Juca. A tua filha não acredita mais em você. Tá com essa cara por quê? Tá achando que pode me ameaçar. Tá achando que me ameaça. Você me bateu, é, morro? Uma bofetada pra você é muito pouco. Não deu pra aliviar a repugnância que eu estou sentindo, porque você não é humana. Como você é humana? Levanta, levanta. Fica de pé, fica de pé, que eu quero te ver, pelo menos parecida com você. Você vai te arrepender. Seu pervertido. O que é isso, Nilma? É o que um safado como você merece. Nada com uma boa piranha. Cuidado! O que é isso? 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 O que é isso?